Olá, eu sou a Inês e sou a Liberólica Viajante. Bem-vindos a mais um episódio do Volta a Portugal em 18 distritos. Se não fazes a mínima ideia do que é que eu estou a falar, lista de reprodução aqui em cima. E bem-vindos ao primeiro episódio do distrito de Bragança. Vou-vos mostrar aí a cidade onde nós vamos ficar enquanto estivermos aqui na parte de Bragança, que nós vamos ficar em três lugares diferentes. Estamos em Macedo de Cavaleiros e Macedo de Cavaleiros é conhecido pelos seus pontos geológicos. Vamos agora ver todas as coisas que trouxemos do ponto de turismo. Meu Deus, a senhora era muito entusiasta, então, melhamos assim um monte de coisas. E sobre praias fluviais, sobre pontos geológicos, há umas coisas já passaram um bocadinho de tempo, porque já estamos em YouTube. Não sei onde é que este vídeo vai ao ar, mas estamos em YouTube. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.